No começo da noite desta quinta-feira, o estado de saúde do jogador de basquete piorou. Ele sofreu falência renal e corre o risco de morrer a qualquer momento. A família, revoltada, falou sobre a possibilidade de perder o filho. E alguns veículos da imprensa acabaram noticiando a morte de David. A tensão emocional era muito grande, os pais estavam muito abalados, a família toda chorando. E me passaram isso de que existia falência dos órgãos, dos rins, que passaria para os órgãos e que o médico disse que não teria muito mais o que fazer, que era uma questão de tempo. Na última quinta-feira, o jogador de 19 anos foi atingido no pescoço por uma tabela de 200 quilos que segurava a cesta de basquete depois de tentar uma enterrada. Ele havia sido submetido a uma traqueostomia e na terça-feira passou por uma drenagem no pulmão devido a uma infiltração de água no órgão. O quadro é grave, mas ele continua sendo cuidado pelo hospital.